Fala aí galera, aqui é o Diego Acadêmico, mais um vídeo no canal pra vocês e esse é finalmente o vídeo mais esperado por vocês nesses últimos dois anos, né? Me pedem todo dia Diego, cadê o vídeo da sua coleção? Cadê o vídeo da sua coleção? Tá aqui, hoje eu vou mostrar minha coleção toda pra vocês, tá tudo organizadinho eu diria que tá 85% tudo organizado aqui, vocês vão ver, tá? Tá faltando um pouquinho só pra ficar tudo do jeito que eu quero mas já dá pra mostrar pra vocês, tá muito bonito, eu tô muito contente de ter chegado nesse ponto e eu espero que vocês gostem de assistir esse vídeo, porque não vai ser um vídeo curto, já aviso, tá? Então, sem mais delongas, eu vou começar pelos grandões aqui, que é o que deu mais trabalho, tá? Os Hot Toys, Escalão Sexta, aí depois eu passo pros menores, que eles estão todos espalhados sem expositor ali embaixo os cavaleiros e tal, tem mais aqui na minha frente aqui, que vocês vão ver tem mais um monte aqui Bom, galera, tá aqui meu grande orgulho da coleção meu mega expositor pras peças em escala 1 sexto 1 quarto e um ou outro ali, life size mas a maioria esmagadora aqui é em escala 1 sexto aí tem Hot Toys, tem outros tipos de marcas e tal, que eu vim colecionando durante esses anos todos, tá? Então, esse expositor, ele é muito grande cara, não parece muito aqui pela imagem, mas ó, deixa eu dar uma andada aqui, deixa eu sair do canto da parede, isso aqui tem 2 metros, tá? Esse trecho aqui, 2 metros de largura, tá? Eu não lembro se é 40 de profundidade, algo assim, mas o suficiente pra caber tudo que tá aqui e ele tem, cada nicho tem acho que 55 centímetros de altura esses de cima, né? Esse aqui tem uns 40 aqui também tem uns 40 e aqui o de baixo tem 50, tá? Então ele é bem espaçoso cabe muita coisa essa parte aqui tem 1,20 tá? Então, ó, vocês estão vendo a quantidade de peças, esse aqui em escala 1 sexto e 1 quarto, Hot Toys peças grandes, 30 centímetros 55 centímetros então vocês estão tendo uma noção do tamanho ó, os transformers ali então vocês estão tendo uma noção do tamanho e do trabalho que deu pra projetar isso aqui e deixar isso aqui prontinho, tá? Essa parte de baixo do expositor são gavetões todos com as caixaiadas dos pequenos ali que eu já chego ali pra vocês, tá? Os cavaleiros, os SHF Guards então se a gente parar pra ver aqui olha, até trombou aqui a caixa tadinho com a caixa do Goku ó, todas as caixadas da SHF Guards os cavaleiros enfim, todos os pequenos estão aqui ó, e a parte de cima do expositor ficaram algumas caixas pra deixar o visual bonito aqui do expositor, né? não queria deixar um buraco ali ou as caixas tudo empilhadas ficando feio eu coloquei algumas que eu achei mais bonita ela começa desde ali de volta pro futuro e vai contornando eu fui colocando as caixas e eu achei que ficou bem bonito assim, né? acho que vocês também devem ter achado a mesma coisa que eu então vamos lá eu vou começar ah, deixa eu falar como é que eu separei a coleção ó, a parte de cima o negócio tá meio assim, ó toda aquela parte do expositor menor da parte de cima é Exterminador do Futuro, tá? então começa com uma peça escala 1 quarto grandona termina com uma escala 1 quarto então você vê a diferença de 1 quarto pra 1 sexto ó, os esqueletos a diferença, tá? então meu nicho Exterminador do Futuro é esse aí tá faltando ainda umas duas peças pra eu dizer que tá completo sabe? mas eu tô bem contente com a minha coleção de Exterminador do Futuro inclusive tem dois reviews que eu preciso postar na verdade tem um monte de reviews aqui vocês vão ver tem um monte de coisa que eu nunca postei no canal que eu preciso postar tipo o T-1000 não foi o T-800, o Genesis não foi o Esqueleto não foi ainda então tem muita coisa muito review pra fazer aqui é o meu nicho Star Wars deixa eu ver se eu pego aqui aí não tem tanta peça assim no Star Wars ainda eu tô montando devagar tá? eu não tô fechando por sagas por filmes nem nada eu tô pegando as peças que eu gosto mais eu sou desse jeito então aqui tem o Anakin Skywalker Hot Toys que é uma das peças mais bonitas já lançadas na Hot Toys na minha opinião Darth Vader Sideshow um Stormtrooper Hot Toys que ainda não fiz o review aí o Kylo Ren BB-8 R2-D2 esse R2-D2 é aquele Esfiro que anda com controle remoto tá ligado? eu preciso fazer o review dele o Han e o Chewie olha que legal essa pose que eu fiz tipo uma pose de despedida sabe? tipo ele se abraçando se olhando cara, bem triste mesmo que foi a despedida do Han Solo né? então eu gostei muito dessa dupla do episódio 7 e quis ter pra mim então tá aí esse aqui é meu nicho Star Wars aqui é os desgarrados tipo uma parte dos desgarrados botei o Jack Sparrow ali aí no futuro um outro desgarrado que vier eu coloco junto aí botei aqui o Dread e os Transformers vigiando a coleção né? são os guardas da coleção conta aí esses Transformers estão muito raros gente nossa senhora por mais que tenham sido lançados outros esse Bumblebee ainda é muito procurado bom fileira de baixo o que acontece na fileira de baixo? eu coloquei desenhos Tokusatsu anime e videogames tá? videogame tem bastante coisa e filmes desgarrados também o Ayrton Senna que é a única peça esportiva que eu tenho na coleção não tinha de encaixar ele aqui eu deixei ele aí por enquanto tá? esse Ayrton Senna aqui é Iron Studios o Agente J do Meeb que eu acho eu adoro o papel do Will Smith como Agente J tinha que ter ele na coleção aí a Baby Doll que é um antigo já na coleção Harry Potter e todas as peças de videogame que eu tenho Nathan Drake Joel a Quiet do Metal Gear Solid C o Trevor do GTA V isso aqui é um custom que eu fiz a Lollipop Chainsaw Juliet aí as peças de Resident Evil que eu tenho eu tenho a Ada Wong o Leon Hot Toys e a Jill Valentine os três Resident Evil que eu tenho eu adoro Resident Evil tenho que ter a representação deles na coleção tá faltando um Chris pra mim pra mim fechar e ficar feliz o Dante que eu fiz o review tem pouco tempo as peças do Mortal Kombat Kung Lao Scorpion Sub-Zero todos World Box essa fodástica peça do Guts Berserk isso aqui é da Medicom raríssima essa peça e eu dei essa montei pra ele essa base custom com o corpo desmembrado aqui tudo pro Guts porque o Guts é foda minhas peças Dragon Ball escalam o sexto todos escalam o sexto esse Goku aqui é muito antigo é um Goku Madcon Super Saiyajin esse Gohan é novo da Banprest Super Saiyajin 2 e Android 18 também da Banprest saiu tem pouco tempo fiz o review pra vocês todos escalam o sexto tá então o Naruto aqui também galera gosta desse Naruto né o Naruto que eu já fiz o review já tem um tempinho e o Jasper é um Tokusatsu única peça Tokusatsu que eu tenho queria muito um Camerider mas ainda não consegui esse Jasper também é raro as tartarugas e o Pink e o Cerebro o Pink e o Cerebro são life size escala um pra um né mas eu deixei eles ali porque são desenhos que eu gosto muito então estão aí juntos fileira de baixo essa fileira toda é praticamente Marvel que é o nicho que é um dos nichos que eu mais gosto aqui né então tem muita peça Marvel muita mesmo tá ó o grandão minha peça favorita atualmente da coleção é esse grandão aqui velho já tô adiantando pra vocês essa Mark 43 escala um quarto é colossal é maravilhosa é linda cara eu não consigo enjoar dessa peça ela é totalmente perfeita anatomicamente sabe eu adoro essa peça aí tá o Groot ali também tentando disparar um né um raio um laser ali mas ele não vai conseguir tadinho e os meus Marvels acabam aqui nos X-Men então vamos começar pela DC que eu não tenho tanta peça assim mas também não tenho pouquinho ó a Arlequina Arlequina deixa eu chegar perto aqui ó a Arlequina é preciso postar o review dela no canal inclusive tá gravado já tem um tempo preciso postar essa Arlequina é maravilhosa cara é uma das peças femininas mais bonitas da minha coleção minha opinião tá eu adoro a expressão facial dela ela é perfeita essa peça é praticamente perfeita o Batman que eu tenho na minha coleção por enquanto é esse aí Batman vs Superman na versão Armored Chrome que é a versão que eu gosto mais aí tem essa Catwoman que eu customizei uma Catwoman Sideshow coloquei um corpo Ficin nela e eu acho que ficou muito linda o Super Ultra Raro DX11 o Joker DX11 da Hot Toys vale muito dinheiro essa peça muito mesmo a galera pira nesse Joker ali atrás ali atrás tem o Barry Allen Soul Soul Toys aqui tem outro Joker que eu fiz esse aqui é um Custom eu tinha um Zumbi tinha não tem um Zumbi Presidiário então eu customizei botei o Joker Presidiário que eu acho que é mais legal na coleção que o Zumbi Presidiário aí aqui é o Wonder Woman que pra mim é a versão mais bonita até agora dela lançada que é a BVS tá aqui acho ela linda e o Superman ali atrás que é a versão Man of Steel que é a versão do Cavill então a galera da Marvel tá assim isso inclui esse Logan que eu fiz o review tem pouquíssimo tempo que eu acho fodástico esse Logan ali atrás tem o Wolverine do Dias de um Futuro Esquecido da Hot Toys junto com o Magneto voando na base que eu achei que ficou bem legal desse jeito essa pra mim é a melhor versão do Magneto atualmente em escala 1 sexto isso aqui é Toys Era é o fabricante a base é do Iron Man enfim eu deixei o Magneto voando que eu achei mais foda aí aqui o Deadpool cutucando o Colossus o Colossus fazendo pose de fortão pro Deadpool e os dois aí se fazendo gracinha ali no fundão o Blade que é um Mega Ultra Holy Grail da Hot Toys raricíssimo e tem gente que fala que o clone a réplica pirata é mais bonito eu não vou nem comentar você vê a diferença da escala 1 quarto olha aqui o Deadpool 1 sexto e olha o tamanho do monstro escala 1 quarto da Mark 43 é muita diferença de qualidade gente escala 1 quarto articulado da Hot Toys é foda bom vamos para os Vingadores agora ali tem a Feiticeira Escarlate o Arqueiro o Traíra tadinho do Star Lord com o Baby Groot no ombro ali o Motoqueiro Fantasma ele não está nos Vingadores do cinema mas é fodástico uma das peças favoritas da minha coleção foda né gente isso aqui é antigo cara uma das primeiras peças que eu tive na coleção em escala 1 sexto aí a galera os latinhas a Mark 43 está esperando o Hulk Buster um dia chegar aí War Machine todos diecast tem o Tony Stark que eu fiz custom ali atrás escondidinho só de olho na galera a Mark 46 diecast está ultra cara em tudo quanto é canto tem gente que pede 3, 4 mil reais nela uma peça que ficou realmente procurada por ser considerada a melhor Mark lançada até agora entre a maioria dos colecionadores Stan Lee como não ter um Stan Lee na coleção aqui tem um Homem-Formiga junto no joelhinho dele ali Stan Lee segurando o Mjolnir tem um Oscar para ele ali é uma peça central das minhas peças Marvel tá então Capitão América que eu acho foda todos os meus Homem-Aranha eu tenho 4 peças do Homem-Aranha por enquanto está vindo o Iron Spider vai ser a minha quinta peça então está aqui o clássico o Tobey o Andrew Garfield lá atrás e os dois do Tom Holland Guerra Civil Homecoming esse aqui fazendo gracinha pendurada adoro a minha aranha e para finalizar minhas peças Marvel Viúva Negra junto com o seu Peguete o Hulk fantástico olha a diferença de escala do Hulk para os outros eu estou muito feliz com a minha coleção Marvel tem todas as peças que eu queria ainda está faltando algumas eu preciso de um Thanos aqui enfim tem muita peça para vir ainda para a coleção e vocês estão vendo que o negócio está apertado e por último aqui embaixo a galera Terror clássicos anos 80 e épicos e medievais eu separei dessa forma aqui embaixo então vamos lá começando pela galera do Terror Alien vs Predador tudo Hot Toys agora se liga nesse Rick Grimes no cavalo isso aqui eu não mostrei no canal ainda esse cavalo escala um cesto perfeito a hora que eu vi esse cavalo eu falei cara esse aqui é do Rick acabou é o cavalo do primeiro episódio do Rick o primeiro episódio do Walking Dead o Rick com as armas andando no meio dos zumbis para mim a melhor representação que tem do Rick Grimes de Walking Dead ficou isso aqui eu adorei isso aqui isso aqui vai ficar na coleção o Negan está ali que é um dos vilões mais fodas que eu já vi dois zumbis ali acompanhando o Negan vamos pegar vai morrer desgraça zumbi aí a galera do terror clássico Lobisomem o Vampiro que a galera chama de Tamer só que esse lobisomem é fantástico esse lobisomem eu adoro ele o clássico Fred vs Jason deixou os dois se matando aqui na coleção olha só cara que foda eu deixei essa pose aqui que eu achei que ficou legal o Fred estrangulando o Jason começando a querer perfurar ele com as garras o Jason perdidão legal demais e para finalizar a galera do terror a Selene de Anjos da Noite tá ali os caça fantasmas galera isso aqui é uma raridade absurda talvez é o set mais caro de toda a minha coleção olha eu amo caça fantasmas e de volta para o futuro dá para perceber né então eu tinha que ter na minha coleção de qualquer forma cara e eu peguei eu não paguei barato isso aqui não só que agora vale um carro isso aqui juro para vocês essa edição de colecionador que é a mais completa que tem porque tem venda deles separados venda com 3 e o pack super completo que é esse aqui que vem com a placa com a logo vem a barreira policial e o geleia tá isso aqui então é a versão mais completa que tem dos caça fantasmas e a melhor que existe fantástico cara eu amo eles e ainda não fiz o review no canal preciso fazer na verdade eu já gravei tudo isso de review mas só preciso editar o trem mas já está gravado o review deles inclusive ficou enorme mas esses caça fantasmas ficaram incríveis cara na minha opinião com certeza um dos melhores sets que eu tenho aqui na minha coleção bom passando de volta para o futuro também não fiz o review do doutor e do segundo o Marty McFly olha que legal deixei ele voando em cima do do DeLorean ficou bem legal né e o doutor aqui sentadinho no capô impressionado com as notícias de 2015 e os dinheiros ali do futuro do passado enfim o primeiro o Marty McFly e o DeLorean cara DeLorean é minha paixão também escala um sexto ele é grande pra caramba olha isso cara eu não canso de ficar vendo a minha coleção Robocop e Van Damme e Indiana Jones finalizam a galera dos anos 80 Robocop é um clássico da iCast o Van Damme da Interbay ali e o Indiana Jones Hot Toys aí a Daenerys Targaryen ó o dragão já caiu tá dormindo aqui ai meu Deus do céu da Tri Zero ainda não fiz o review dela também aí tem um cachorro perdido aqui que eu esqueci de arrumar esse cachorro é do Hagrid do Harry Potter esse cachorro não era pra estar aqui era pra estar em outro pedaço da coleção mas ficou aí e a galera medieval né olha só o trio presta atenção Maximus Gladiador Aquiles de Troia e Leônidas de 300 cara era o trio um dos trios que eu mais queria ter na coleção tá aqui coisa linda né tem um espacinho aqui porque tô esperando o último samurai do Tom Cruise que vai sair agora então ele vai ficar ali vai encaixar aí nessa galera da batalha e o pra finalizar tudo aqui Senhor dos Anéis tá Frodo que eu não fiz o review ainda Gandalf o Gandalf contando as histórias aí pro Frodo e o Frodo ali espantado esse Frodo ficou lindo cara muito bom mesmo preciso fazer o review dele pra vocês Legolas e Aragorn que eu já fiz o review faz tempo né e tá chegando pra mim o Gimeli pra fechar meu set Senhor dos Anéis tá quase chegando ufa falei pra vocês que ia ficar grande o vídeo mas é muita coisa pra mostrar eu não contei quantas peças tem aqui mas eu acredito que tenha umas 120 130 peças aqui tá é muita coisa e eu tô quase no meu limite de espaço já cabe algumas coisas ainda aqui mas enfim é o que eu tenho de espaço na minha casa e é isso aí tá finalizado então o escalão sexto gostaram de ver show hein galera olha que coisa linda eu sou muito feliz com isso aqui cara tô muito contente mesmo agora vamos passar pros Cavaleiros do Zodíaco tá aqui antes de passar pros Cavaleiros tem um Thanos montado aqui que eu também preciso fazer o review pra vocês na verdade eu já fiz já gravei eu preciso só editar e postar esse Thanos aqui é Iron Studios tá ignora a bagunça no fundo eu não acabei de arrumar o escritório ainda mas esse Thanos escala 1 pra 10 art scale da Iron Studios lindo demais cara ele tá fora de total rumo aqui na coleção não tem espaço pra ele mas eu ainda vou arranjar muito bonito esse Thanos bom visto o Thanos vamos pros Cavaleiros mas Diego por que os Cavaleiros tão assim numa mesinha porque eu ainda não tenho expositor pra eles eu preciso de um expositor igual esse aqui dos SH Figuarts eu preciso de 3 expositores igual esse aqui porque tem uma galera ali em cima também que eu já vou mostrar pra vocês mas eu preciso de 3 expositores pra caber todo mundo então os Cavaleiros tão sem expositor eu montei eles aqui pra mostrar pra vocês o que eu tenho de Cavaleiros então vamos lá então começando pelos Bronze Boys ó quem tá aqui Seiya V1 Revival Cloth Myth eu preciso fazer o review dele pra vocês urgente esse foi o primeiro Cavaleiro de todos que eu tive da linha Cloth Myth cara eu comprei ele em 2002 eu não lembro foi quando saiu o cabeçudinho V2 nunca vou vender ele cara meu primeiro Cloth Myth de todos Seiya V3 Great Toys tá então eu tenho 3 Seiya's aqui na frente tem mais um ali com a V4 então eu tenho 4 Seiya's aí a galera né Shiryu, Shun, Ik e Cisne todos V3 pra linha X tem o Shido Yobado tá série clássica 1.0 Cloth Myth Speed Model e os Dourados o que que acontece com os Dourados vocês estão percebendo que eu não tenho todos eu tenho Aiouros ali em cima e mais 9 aqui embaixo né Mu Milo Doku Camus Shaka Aldebaran Saga MDM e Aioura de Leão tá faltando o Shura e o Afrodite eu já tive eles já fiz o review no canal mas precisei vender uma época e agora tô atrás deles de novo pra completar meus 2 Dourados ai que beleza muitos de vocês aí já tem os 2 Dourados né enfim e a galera aqui de cima né o Deus Mito Jabu de Unicórnio tá aqui em cima porque ele é um mito meus Sagitários né o Sagitário é Sog que eu acho um dos cavaleiros mais bonitos já feitos e o Sagitário clássico da linha X e aqui o C.A.V.4 a galera da Asa né e pra fechar os 3 Generais Marinas cara o Poseidão é maravilhoso gente o meu Poseidão é edição com o trono também já gravei o review preciso editar e postar pra vocês esse Poseidão é foda olha isso com certeza eu vou pegar o Isaac de Kraken eu preciso fechar os Generais Marinas pra minha X cara eles são lindos demais que isso ó então esses são meus cavaleiros não tem tantos assim mas tem o suficiente pra me deixar contente show então vamos lá vamos passar eu vou pular os Dragon Ball agora eu vou passar pra galera de cima ali depois eu falo Dragon Ball vamos com calma olha aqui galera meus Storm Collectibles Mortal Kombat olha minha coleção Scorpion ultra hiper raro hoje em dia vale um Hot Toys tá muito raro muito caro Sub-Zero Ermac que tomou um Fatality e o Reptile que virou o queridinho da galera tá Shao Kahn e o Goro ali atrás cara tá ali o Goro fazendo Fatality no Ermac peça sensacional e gigante Goro é foda a melhor peça da linha por enquanto na minha opinião aqui isso aqui eu adorei eu não esperava gostar tanto disso aqui tá eu fui apresentado a isso na CCXP 2018 pela galera da Pizze Toys eu nunca tinha visto de perto a coleção é dos Vingadores Guerra Infinita SH Figuarts e eu adorei velho fiz o review do Thanos pra vocês e em janeiro vai ter review dessa outra galera aqui ó tem o Pantera Negra a Viúva Negra o Iron Spider e a Mark 50 que é sensacional tá eu fiz o review deles ao vivo na CCXP pra galera e agora eu vou fazer o review pra vocês com calma aqui no canal vocês vão ver tudo isso aí e tá um pouco diferente né do que do filme porque eu não tenho todas as peças enfim da Guerra Infinita e tá ali o Barry Allen né fudeu a linha do tempo e causou isso eu adorei esse Iron Man e eu consegui fazer essa serinha de batalha né dele se batendo aí segurando o Thanos tentando frear o Thanos ficou show na minha opinião né e ali em cima Goku Super Saiyan 4 e Goku Super Saiyan 3 tá escala 1 pra 7 tô ficando rouco ó meu mural de Lego de minifiguras Lego não tá completo ainda porque não deu tempo eu tenho mais peças que eu tenho aqui em casa mas eu ainda não coloquei coloquei essas pra aparecer aqui no vídeo né algumas que eu gosto não tem ninguém em ordem aqui direito não mas coloquei alguns Marvels ali em cima coloquei DC coloquei aleatórios caça-fantasmas tartarugas Star Wars Dragon Ball games terror esses são meus Legos só que eu tenho mais e finalmente finalmente não tem mais coisa mas é o que muita gente queria ver que são meus Dragon Balls e SH Figuarts que é uma das linhas que mais bombam aqui no canal então tá aqui olha quanta coisa eu tenho de SH Figuarts vamos começar aqui em cima eu separei por sagas tá eu acho que a maioria faz isso então aqui Saga Sayajins daqui pra lá então tem Vegeta Scouter o meu Vegeta Scouter 1.0 tá guardado eu não vendi não tá aqui só não cabe ali então eu deixei o 2.0 ali tem Shinran Chaos Nappa Cyberman e o Yantia Morto Saga Sayajins Saga Frieza como é que ela tá agora tem aquele piratinho ali aquilo ali é um Frieza Banpresto Copia que eu deixei ali porque tá 1.0 primeira forma na nave o Ginyu Ginyu é da Demonia Calfit Frieza forma final e Goku 2.0 e Goku Awakening que é a melhor peça da coleção por enquanto tá aqui tudo Saga Frieza esse bolinho aqui tá Saga Cell Saga Cell é grande tá aqui ó a Goku tá caindo ali meu Goku autografado pelo Wendell Bezerra Vegeta clássico Super Sayajin bem raro Goku normal 1.0 Trunks Trunks Super Trunks Super Vegeta Gohan Gohan Super Sayajin 2 tudo fudido esse aqui é SDCC tá galera esse Gohan aqui Android 17 18 16 Perfect Cell Piccolo e Kuririn então tá aqui esse Piccolo ele pode se encaixar em qualquer saga na verdade né porque ele é igual sempre passando passando pra saga Majin Buu então tá aqui eu tenho o Gohan Ultimate Vegito Majin Vegeta Goku Super Sayajin 3 2.0 Gotenks Fat Buu e esse Majin Buuzinho aqui Shenlong no meio da coleção aí é aqui os 3 Dragon Ball clássicos né o Bulma acabei de postar o review pra vocês o Kid Goku e o Mestre Kami e o Broly ali atrás tá desgarrado perdido peça de filme e aqui pra fechar Dragon Ball Super olha quem tá aqui no meio olha isso olha o carinha que tá aqui no meio tá até com plastiquinhos ainda esse é o Trunks Rage ou Trunks Dragon Ball Super figura fantástica irmãos cara olha eu ainda não gravei terminei de gravar o review dele tá eu só gravei o Unbox pra poder colocar ele aqui na coleção e aparecer no vídeo de final de ano porque ele não ia aparecer chegou assim chegou hoje no dia que eu tô gravando isso aqui tá chegou agora a pouco então foi assim correria ainda bem que ele deu tempo dele entrar no vídeo cara tô muito contente por isso e aí as outras peças Dragon Ball Super e o Jiren ali que é Dragon Stars né tá ficando ó cara deixa eu dar um foco aqui no Trunks que peça foda velho eu não tirei os plásticos ainda porque eu não acabei de gravar o review então eu tenho que esperar um pouquinho vai aparecer com plástico mesmo essas então essa é a minha coleção Dragon Ball ZSH Figuarts Dragon Ball clássico Dragon Ball Super enfim é minha coleção Dragon Ball que eu sou apaixonado e claro que eu não poderia ficar sem mostrar o meu tacap do poder o bastão mágico exclusivo da Comic Con e da CCXP né eu peguei lá então tem o tacap não vou abrir tá aqui inclusive eu vou sortear um depois pra vocês eu tenho outro então eu vou sortear um vou bolar um plano aí vou bolar um sorteio vou sortear um pra vocês tá bom ó minha bagunça mostrar um pouquinho da bagunça também que nem tudo são flores né aqui tem um armário inteiro grande, gigante só pra caixa só tem caixa aqui então tem caixa de Hot Toys todos os incestos que estão aqui as caixas deles a maioria 50% tá aqui na verdade os outros 50% tá na minha mãe tá na minha sogra enfim debaixo da minha cama é muita coisa é muita caixa isso é o problema do colecionador caixas pra finalizar tem mais esse trechinho aqui com action figures que não fica desse jeito naturalmente eu só montei isso aqui pro vídeo tá então aqui em cima é a galera life size tamanho real tamanho natural então eu tenho capacetes aqui eu tenho capacetes do Stormtrooper do Homem de Ferro é a cabeça do exterminador a Lucilo que eu preciso fazer o review pra vocês o taco do Nigam tamanho real e o Woody também tamanho real tá isso aqui eu comprei na Disney e aqui a galera pequena os desgarrados os que não tem espaço no expositor nenhum por enquanto vamos lá ah e eu não podia deixar de colocar minha plaquinha linda maravilhosa aqui né DiegoHDM Reviews parabéns por ultrapassar 100 mil inscritos eu já tô com mais de 300 agradeço a vocês por isso eu quero agora a placa dourada de 1 milhão essa meta é foda mas a gente chega lá senhor incrível Stormtrooper Wally aqui essa peça da Iron Studios que foda também vai ter review no canal dela tá isso aqui é peça exclusiva CCXP 2018 comprei lá e vou mostrar pra vocês esse motoqueiro lindo cara esse motoqueiro ó que show cara pista derretida aqui como ele deu um cavalo de pau derreteu tudo aqui muito foda isso aqui cara aí as peças que vocês viram review no canal todos eles já tem review no canal né os Churato o Guy o Tom Gerri as peças Iron Studios também do Chaves né a linha toda tá aqui olha o Rick Grimes sangrando aqui na frente do fliperama do Pac-Man ai meu Deus olha os DD Panoramation tá aqui ó vocês viram a minha saga no Instagram que eu perdi a mãozinha do Saga eu tava montando esse cenáriozinho aqui pro vídeo e a mãozinha do Saga caiu dentro do sofá no vão no forro do sofá e ele é retrátil então não tem como enfiar a mão ali cara eu achei que eu tivesse perdido essa mãozinha pra sempre mas aí uma gurizada aí que viu o meu stories falou pega uma régua bota a fita durex na ponta enfia lá que você pega e deu certo valeu gente então tá aqui meus DD Panoramation Seiya Iki e Saga tá aqui olha o Homer Simpson cofre isso aqui eu comprei nos Estados Unidos também amo Simpsons tinha que ter um Homer gigante na coleção aí tem um Yusuke Uramesh ali Flango Flango Flito da Kotobuki um Tai e um Agumon a Angel Woman que eu já fiz o review pra vocês meus Digimons por enquanto aí ó Saitama e Genos tá aqui galerinha da Great Toys já mostrei pra vocês meus Tokusatsu SHF Guards Jaspion os dois são raros hoje né Jaspion e o Inspector tá faltando um Black Camin Rider aqui pelo amor de Deus eu preciso de um Black Camin Rider velho meus Street Fighters que eu parei a coleção temporariamente inclusive não postei o review da Kami preciso postar eu gosto dessa coleção SHF Guards Street Fighters só que eu não sei o que eu faço com ela se eu continuo se eu não continuo é foda é muito dinheiro gente enfim essa galera ainda não abri pra fazer review preciso fazer review isso aqui é o Bruce Wayne e o Hazagul todos é da Soap Studio preciso fazer o review pra vocês isso aqui escala um pra 12 e aqui meus G.I.J.O.S minha uma das coisas que eu mais gosto de tudo aqui o que fez eu colecionar o que fez seu espírito de colecionador foi isso aqui tá eu coloquei alguns aqui eu tenho mais de 200 não tem como eu mostrar tudo isso aqui inclusive tá na casa da minha mãe eu nem trouxe pro meu apartamento eu trouxe alguns aqui ó isso aqui é da época anos 80 90 tá lacrado até hoje cara ó isso aqui é uma raridade absurda se encontrar um desse lacrado tá isso aqui não isso aqui é Remake 25 anos tá lacrado também e esse isso aqui é uma raridade isso aqui é Joe's Club né isso aqui só sendo sócio pra conseguir ou comprar no ebay né outback isso aqui vai nos 500 contos se for comprar hoje cara juro pra vocês aí outros Di Joe's aqui fechadinho no plástico com file card e tal esse aqui eu gosto pra caralho dele cara low light ele é um sniper tem muita peça aqui cara você coloca até a bala até a munição dentro da sniper você coloca se vocês quiserem eu faço o review dessas peças pra você do Di Joe é porque eu não vejo muito pedido então eu não faço esse aqui é do clássico também o antigo coloquei alguns aqui pra vocês verem como são os Di Joe's pra quem não conhece assim galera minha coleção aqui eu diria que tá 85% dela aqui 80 85% o que é que tá faltando aqui tá faltando os Di Joe's claro né tá faltando eu falei que eu tenho mais de 200 ainda tem os veículos os veículos tem uns 20 eu tenho a base então isso não apareceu no vídeo e mais uma outra peça que eu tô vendendo que eu não coloquei aqui não vou colocar peça a venda é exposta né e um outro pequeno que tá quebrado ou que tá com problema que nem eu tenho um justiceiro cadê deixa eu ver se ele tá aqui ó um justiceiro escala um sexto que eu amo ele mas ele tá todo esfarelando a roupa dele eu não vou colocar ele aqui né então ficou guardado ficou na caixa mas é isso basicamente essa é toda a minha coleção isso aqui ano que vem vai ter expositor tá no vídeo de 2019 esses Mortal Kombat esses SH Figuarts Marvel todos vão estar no expositor como esse e os Cavaleiros se Deus quiser também tá é só ter dinheiro é caro então eu já gastei uma grana preta nesse expositor grande aqui então vamos uma coisa de cada vez devagar a gente vai montando o negócio isso aqui é pra ser meu escritório de edição né esses Cavaleiros não vão ficar aqui vai ficar uma bancada uma mesa um notebook pra eu editar os reviews o ar-condicionado aqui enfim ainda não tá pronto tudo mas deu pra mostrar né galera então é isso deixa eu me afastar aqui um pouco ventiladorzão comendo ali e é isso minha coleção em toda sua glória e eu espero que vocês tenham gostado agora eu vou virar a câmera pra mim pra gente se despedir bom gente foi isso essa é minha coleção eu tô muito feliz de ter alcançado esse nível esse tipo de coleção esse tamanho de coleção e tudo com muito suor muito trabalho tá então se você ficou louco pra ter uma coleção assim cara foca trabalha bastante vai devagar não precisa afobar isso aqui eu coleciono desde criança não comecei do dia pra noite isso aqui só de canal tem com as 10 anos então quanto tempo eu tô juntando isso aqui tudo né não foi do dia pra noite não foi de um ano pro outro foi com muito tempo muitos anos de trabalho esforço e a gente vai conseguindo devagar tá eu quero agradecer todo mundo que tá inscrito no canal os 300 mil inscritos vocês são foda cara eu fiquei muito contente de chegar em 300 mil agora tá um pouquinho mais e eu espero que em 2019 a gente chegue em 400 e em 500 a minha meta é 500 mil vamos ver se a gente fecha 2019 com meio milhão já pensou que foda dá pra fazer um sorteio top no canal né essa é a meta então é isso vocês fazem o canal crescer eu tô muito contente com o crescimento do canal tá o canal é um dos maiores do mundo hoje no quesito action figures né exclusivamente de action figures é um dos maiores então olha eu tenho o apoio de um monte de empresas quero dar um abraço pra galera da Iron Studios Pizitois Renan a galera dos grupos aí a galera do Tamaxi Brasil até a Tamaxi de fora todo mundo apoiando o canal olha é muito legal colher esses frutos com o tempo né até a galera de fora a galera gringa curte pra caramba o canal um abraço aí pro meu amigo Hernani também Arthur galera do Texu né galera que me dá uma força sempre aí no canal e eu espero que em 2019 a gente possa fazer um outro vídeo desse pra vocês que a coleção esteja bonitinha assim ainda né claro que algumas peças que vocês veem nos reviews não estão aqui porque eu também preciso vender não cabe tudo que eu mostro aqui no canal aqui eu tenho um espaço limitado então as peças que eu gosto menos eu vou vendendo eu vou trocando eu vou colocando outras no lugar normal né então em 2019 algumas não vão estar aqui mas é assim mesmo que funciona tá então é isso galera esse foi o grande vídeo esperado por vocês espero que vocês tenham gostado é o vídeo ficou longo eu falei que ia ficar longo mas não tinha como ser curta então é isso um feliz ano novo pra todo mundo que assistiu pra todo mundo que está inscrito no canal pra você que vai se inscrever agora depois aí pra galera do futuro né feliz 2020 21 enfim feliz vida pra vocês e que vocês continuem se inscrevendo no canal que esse canal chegue a 500 mil chega a 1 milhão de inscritos e é isso falou galera feliz ano novo aí com a memória bastante fico por aqui vou tirar umas férias de uns dias aí lá pelo meio de janeiro eu volto com os reviews tá preciso tirar uma folga disso aqui também né vídeo de férias um abraço fico por aqui falou galera se inscrevam tchau 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 tchau